Marcelo está inaugurando uma loja nova aqui na Liberdade e chama-se Juliano Marqueer. É isso. De couro também. Peles. Couro, peles, tapetes. Vai vender, Lorena? Vou vender. Então, ó, você que está procurando um ponto na Lorena, conhece décimo do lado da Nerosa, em frente, a NDA, do lado da Bookman. Tá, é barato. Vamos falar não, né? Mas é barato. Dá o telefone lá pra você, pra quem quer comprar o ponto. 2703685. 2703685 pra você que quer comprar um ponto na Lorena. Bom negócio, hein? Faz lá negócio da China, viu? Agora, atenção, você quer comprar camperas de couro. Tá, vamos lá. Jaqueta de couro. Quanto nós vamos vender essa jaqueta de couro aqui? Este é couro de mestiço. Couro de mestiço. 75 mil. E se fosse couro de vaca? 50 mil. 50 mil. Daniel, vou mostrar uma outra. Agora ele é pirado mesmo. Vem cá, Daniel. Ele vai vender essa jaqueta aqui que ele já vendeu. 55 mil bruselos por quanto? 45. 45. Só sábado e domingo. Só sábado e domingo porque é inauguração. Preço de inauguração. Tá bom. Vou dar o endereço da Julián Marcuirre pra vocês no final. Muito bem feita. Agora tem mais. Obrigado, Daniel. Obrigado, hein? Aqui, ó. Essa daqui, quanto você vai vender? 85 mil. Toda de mestiço. Toda de mestiço. 85 mil cruzeiros. Segura aí. Essa outra aqui, quanto você vai vender? Essa de Julián. Quanto? Em couro de vaca, 60 mil. E mestiço, 75 mil. 60 mil ou 75 mil. Essa daqui, feminina? 59 mil. Feminina, 59 mil em couro de vaca. E mestiço? 79. 79. Bom, o negócio é o seguinte, olha, vou dar uma dica pra vocês. Além disso, tem casaco de pele, casaco de carneiro. O que tinha na Mariles tem em maior quantidade, em maior variedade, na Julián Marcuirre, que fica na rua? Galvão Bueno, 75. Galvão Bueno, 75. Tem telefone? Sim. 270-3685. 270-3685. Tá aberto sábado, dia inteirinho, hoje. E vai abrir amanhã domingo também.